Meu povo, chegou a hora aqui de dormir aqui em casa, e aqui em casa tem regras, vocês já sabem. Então, Mel, entra na tua rede, Mel. Bora? Entra na rede que é hora de dormir. Tem que fazer vídeo pra nós viralizar, que é pro povo gostar mais de nós. Bora. Isso. Muito bem, ora, rapaz. Caramelo. Bora? Deitar. Já brincou demais, já passou o dia. Aí é a hora de criança dormir. Bora? Bora? A estratégia dele, ó. Caramelo era pra fazer, era pra ser coach. Hein, Caramelo? Era pra tu ser coach, Caramelo. Ela ensinando como se deitar numa rede. Dá a pata pra dentro. Isso. Olha aí, a Mel já tá deitada. Mel tá dando aquele banho. Mel não gosta de dormir com as partes íntimas sujas, não. Eita, Jesus. Então, é isso, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. E aí, a...